Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira registrou superávit em março. Os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, Roberto, foi um superávit de cerca de 6 bilhões e 300 milhões de dólares na balança comercial. Isso significa que o Brasil vendeu mais do que comprou, mais do que importou de outros países no mês de março. Os produtos básicos respondem por cerca de metade do valor total vendido pelo Brasil no período. E aí, destaque para soja em grãos, petróleo bruto e para o minério de ferro. Já os produtos industrializados, que somam 47% do valor total vendido pelo Brasil no período. Entre esses produtos, a celulose, os automóveis de passageiros e também o açúcar foram os principais produtos. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais compradores dos produtos brasileiros no mês de março. E aí, Roberto, no acumulado do ano, dos três primeiros meses do ano, o Brasil já registra um superávit de quase 14 bilhões de dólares.